Esse jogo tá muito bom, né? Cadê o topo de bebê agora? Ela pegou uma mãe lá. Prazer. Xampi. É? Xampi. Xampi. Técnizinho, eu vim comprando. Xampi. Tipo de teste, hein? É boas, hein? A menina, ela joga. E o Robin e o André? Xampi. 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 Você perdeu o caminho, Ricardo. Você perdeu o caminho, Ricardo. Você perdeu o caminho, Ricardo. Quando vai dar o tempo, o Guiara? Ganhei o Neville. Você jogou, o cara atacou, Guiara. A altura atacando é o melhor para cá, não é possível. Ganhei o Neville. Ganhei o Neville, ganhei o Neville. Dá o lateralzinho, se você sair um jogo franco, nossa, nem o Neville for nada. Disse que o Passivo perdeu pra ela. Passivo não tem que ir lá. O Fernandinho falou que foi salvo pelo Marquinho aqui. Eu vou virar ela pra cima. A gente vai virar ela pra cima. A gente vai virar ela pra cima. É mesmo que você não vai virar ela pra cima. Poxa, não vai virar ela pra cima. Poxa! Pelo 9, eles falam de um piso. O melhor fica parado, né? Até que eu tô indo. É pouco. Você ficou bom e vai bloquear? Não, os caras não. Papai 9 tem que botar. Prende até saco. Parece que as boas entram mais. Mas entra não. Prende até lá. Sai pra disputar a bola com uma missão que eu saco de riso. Mato com a tendência de jogar pela. Tá cara e corte. Não dá essa missão pra ninguém. Passa 3. Ela passa 3. Firmando só. Tem que ser de lado. Sabe qual foi o... Sabe qual foi o... Sabe qual foi o... Dois exercícios. Dois exercícios. Cada um. Fazia e divertia. Fazia e divertia. Esse exercício a gente tinha que fazer. Dois exercícios sacando. Jogando. Desculpa. A parte do lado. A parte do lado. A parte do lado. A parte do lado. Tem que ser de lado. A parte de um jogo é um jogo que você está fazendo. O que você acha que é isso? Você não é dois não, você não é dois não! Vamos lá. Você não é dois não... Ai, que pato! Foi um minuto mais! Vamos lá! Vamos lá! Caralho! Caralho! Dois não! Dois não! Você nem sabe! Três, dois! Ah! Vamos lá! Três, dois! Três, dois! Dois, quatro! Dois, dois! Três, quatro! Vai! Sabe? Estava lá. Tio, quatro. Tio, quatro. Tio, quatro. Antes. . 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 Se dá uma goleira. Certo sim, bem legal. Valeu. Ok, aqui, 3x. Ficou bem. Mais um. É... É... Segue, pegue! Eita! É... Ó, não, é isso aqui? É isso aqui, ó! É isso aqui, ó! É isso aqui, ó! É isso aqui, ó! É isso aqui! É isso aqui, ó! É isso aqui, ó! Dois anos! Dois anos! Dois anos! Dois anos! Dois anos! Só arrumar! Não, tá colado! É, eu pego por enquanto isso aqui, né, que eu vou pegar... Peraí... 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 Peraí...